A Comissão Especial da Reforma Política da Câmara dos Deputados e a Frente Parlamentar pela Reforma Política com Participação Popular estão ouvindo sugestões numa série de conferências nos estados. Em São Paulo, foi realizada a nona reunião. Na oportunidade, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Barros Munhoz, disse que a reforma política é a mãe de todas as reformas. Eu quero dizer da minha grande satisfação, como presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, de receber aqui essa comissão tão importante de reforma política. Eu acho que nós precisamos de muitas reformas, mas indiscutivelmente a mais importante, a mãe de todas as reformas é indiscutivelmente a reforma política. Então, eu quero dar as boas-vindas aos deputados federais, a Dinho Araújo, que é o primeiro vice-presidente dessa comissão na Câmara Federal, o deputado William Dib, que também faz parte dessa comissão, e essa grande companheira, de quem eu tive o grande orgulho de ser colega na Assembleia Legislativa de São Paulo, que é a nossa querida Luiz Erundina. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo também trouxe sugestões. A reforma política tem como eixo exatamente isso, fortalecer o regime democrático, a forma federativa e não prescinde do fortalecimento dos partidos políticos. Ou nós adotamos o sistema de eleição partidária, ou candidatura avulsa e há muito tempo adotamos o sistema partidário de eleição. Mas é preciso que os partidos políticos representem a sociedade, e do jeito que está, não representam mesmo. Então, passa pelo fortalecimento dos partidos políticos, um fortalecimento do regime democrático e do Estado e do sistema federal. Fim das coligações, voto distrital, lista aberta ou fechada, os consensos são difíceis em matéria de política. Essa matéria da reforma política, dificilmente você consegue construir consenso. Você pode fazer um consenso progressivo sobre um ou outro ponto, isso nem no Congresso existe. O que é importante é você fazer o debate com a sociedade, dar clareza aos pontos que estão em discussão, e no momento em que o Congresso, a Comissão Especial, apresentar uma proposta, ela já seja reconhecida em alguma medida pela sociedade civil. Sobretudo se conseguirmos aplicar uma medida que está sendo discutida na Comissão, que é de submeter um plebiscito. Quer dizer, antes de votar no Congresso, a proposta seja submetida a plebiscito. E se as pessoas já participaram desse debate, vão ter melhor condição de se posicionar a respeito do mérito de uma proposta que sair lá do Congresso. Mas e o voto distrital? Ah, mas aí é um distrito, vai ser um municipão? Não, não é verdade. A Abram Linco era um distrito. O limite geográfico não inibe o pensamento de ninguém. Então tu tem que ter um distrital misto, que é o que vai acontecer no Congresso Nacional. Teremos os dois, metade por lista fechada, metade por sistema proporcional. Nós teremos isto. Isso é a soma do café amargo e o açúcar doce. É o que se consegue nesse momento, nem mais nem menos. Vai ser assim. Teremos, sem sombra de dúvida, o fim das coligações proporcionais. Teremos eleição no mesmo dia, sem sombra de dúvida, coincidência eleitoral. Teremos, certamente, financiamento público de campanha na lista fechada. A lista aberta teremos forma de financiamento que não seja com empresas. Mas o que é certo é o seguinte, nós teremos um sistema eleitoral bem melhor do que temos hoje. Mais de 200 pessoas lotaram o auditório Paulo Kobayashi. Cerca de 30 entidades usaram a tribuna. São Paulo dá a sua contribuição. Esta audiência pública, aqui na Assembleia de São Paulo, presidida por Barros Munhoz, foi uma reunião que vem se somar a tantas contribuições que a Comissão Especial de Reforma Política tem recebido por todo esse país. Aqui houve a participação expressiva das mulheres, dos segmentos organizados da nossa sociedade, dos parlamentares estaduais, de autoridades de diversos municípios do Estado de São Paulo, contribuindo para uma matéria que não é simples. Reforma Política trata-se de um tema extremamente complexo, porque diz respeito ao mundo político. E há muitos anos a Câmara Federal, o Congresso Nacional, debate esse tema. Temos propostas que estão há muitos anos sendo debatidas por aquela casa, porque é preciso buscar um denominador comum. Eu acho essencial a mobilização popular. Eu acho a Reforma Política tão importante para o Brasil como foi a constituinte. A Reforma Política é o único jeito de incluir novos setores na sociedade e na política. É uma descolonialização da política. Eu acho que tem que ter como se fosse uma política de cotas, para as mulheres, para os negros, para os homossexuais, para a juventude, para o povo em geral. O coordenador estadual da Frente Parlamentar pela Reforma Política observou avanços no debate e defende mais espaço para a diversidade étnica e a participação das mulheres. Cinco deputados federais, mais de dez deputados estaduais passaram aqui e público de mais de 200 pessoas, 35 entidades se inscreveram, mais de 30 falas, com um nível muito profundo, cada uma defendendo uma posição especial. Eu queria destacar aqui a participação das entidades do movimento negro, das mulheres e da juventude, cobrando o seu espaço nessa Reforma Política. O nosso grupo de superadora está convidado Scout, e além do16 de os homossexuais, os homossexuais se inscreveram, e pelo o seu tempo que se inscreveram, e pelo seu que se inscreveram, Obrigado.